Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui com a Dudinha Olha, se vocês quiserem se inscrever no canal da Dudinha Vão lá, super legal, né, Duda? É O nome é? Qual o nome? Duda está Isso, tá aparecendo aqui na tela Bom, hoje a gente vai fazer um review Do nosso Chowpulat E a gente tava na Cacau Show Vendo as últimas novidades, né E a gente achou isso aqui Super linda Super linda essa caixa Que é super legal também Então tá escrito aqui Chocolates para saborear e decorar E este aqui eu te contei 6 chocolates para pintar 1 pacote de confeitos coloridos E 2 piscinadas de glacê colorido Né, Duda? É Bom, aqui atrás eu achei super legal Porque veio um... Como é que fala? Um papel, assim, né Pra escrever a cartinha pro Papai Noel Que eu achei super legal Gente, então veio assim, ó Os chocolatinhos As bisnaguinhas E as bolinhas pra decorar A gente vai decorar um Tipo, um meu, um da Dudinho Entendeu? E no canal da Dudinho A gente vai decorar o meu da Dudinho Né, Duda? Uh, eu... Bom, peraí Vamos mostrar tudo que veio Tá? Vou pegar lá Veio a bisnaguinha vermelha Laceu Laceu decorativo Peraí, gente Laceu Veio esse daqui também Que é verde Que é de miel Essas bolinhas Nossa, ele vai ficar no saco Ele vai ir pegando E os chocolates Olha, esse que fofo De árvore Então vamos decorar Esse, Duda? Aham Aninha Feito com esse, né? Pode ser Eu queria falar uma coisa pra vocês A gente tá... Esqueci o que eu vou lá Ah, tá A gente tá usando o pratinho Pra colocar Porque às vezes pode sujar Então é melhor usar o pratinho Música 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 Olhem, é pra mim comer, né? É pra nós duas, olhem que coisa linda, gente, eu amei, olha que coisa, comenta fome de chocolate, gente, gente, eu amei a arte de natal, super linda, super aconselho vocês a comprar esse kit de natal da Cacau Show, e eu achei super linda, agora é a hora mais esperada, né, gente, vamos ver se tá bom? Eu acho que vai dar, hein? Deixa eu experimentar também, pode experimentar, comecinho, gostoso? Gostoso? Uma delícia, gente, delícia, que linda, deixa eu ver Tá tudo meu, Tarzinha? Gostou meu, Tarzinha? Hum, muito gostoso Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, é, gostado da dica também, né, de comprar esse kit, porque é super lindo, e lá no canal do Dudinho a gente vai decorar o Papai Noel, então se vocês estão ansiosos, vão lá no canal do Dudinho e aproveita pra se inscrever, né, Dudinho? É, então a gente vai começando o vídeo Isso mesmo, um beijo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, tchau, tchau, até a próxima vídeo Tchau, tchau